Bom dia! Domingão, seis e meia da manhã agora, bora fazer um pedal bebedouro, pesca Pag Fortaleza, aqui perto da Aquarau. Coisa rápida, quer dizer, rápida e gostosa, sim, que a gente aproveita. Bora! Solzinho querendo estralar lá já. Trocada de mancha magrela aqui, mas eu não aguento. Vamos lá, só vai ser para o Barretão. Bora para o Barretão, subida. Jesus, o avestor aqui, o Rodovia, SP336, o Rio de Carvalho, e aqui para Barretão. Bora, gente! O pelotão, o pelotão de duas pessoas ali na frente, Jorge Reis. E eu e Simone e Carolina. Tô tricotando. A bichinha aqui que vai arrampar para areias agora, no sentido pesqueiro Fortaleza. pesqueiro bonito, mas eu vou mostrar filmando chegando lá. Vamos que vamos para a terra. Que agora é o mais gostoso. Escalinha de Angola. Vem, vem, vem! Rapaz, vento contra. Vento contra, ferrou, um carrinho vem rindo. A gente vai jogar terra nem mais, hein? Que negócio! Com sorte hoje o vento está para o outro lado. A coelha foi tudo embora. Esquenta não, assim que é bom. Só terra. Só terra que voa. A gente vai sair da corrente, mas tá tudo bom. Rapaz, o vento deve estar com uns 80 km por hora. E gelado, moço! Jesus amado, que vento gelado! Nossa! Nem parece que já vai estar com 98 graus. Rapaz! É balão demais isso aqui. Vem, ó. Pimenta, Marte! Acho que eu estou pedalando aqui, não estou saindo do lugar não! E, ó! Bora, Rai! É só uma aventura. Nossa senhora. Terra e pedra, terra e pedra. E o pedal continua. Aqui estamos entre bebedouro e areias. Galerinha na frente. Começam desse dão bruto. Mais a já. Olha. Bom demais. Começam a descer agora. Voltando na toadinha de boa. Começam a descer aqui. Vamos acelerar. Vamos ver se não caiu. Tá bom. Desce dona. Desce dona violenta. Boa demais. Pelo celular. Dá pra olhar no retrovisor aqui. Chique bala. Pra descer tudo santo ajuda. Eu quero ver pra subir agora. Até agora não. Depois. Ó. Só pé. Só brita. Bora. Bora. Até agora já o tempo tá caído. Todo mundo ficou lá pra trás. Diminui isso. Não chega, gente. Tá descendo. Descerto os freios. Uma mão só. Pode cair. Uhul. Jesus, eu vou pegar esse trem aqui. Nossa Senhora. Cair aqui é um abraço, hein. Não parece nem um buraco na minha frente. Não, Jesus Cristo. Nossa Senhora. Abreca. Quieta. Quieta pitoco. Sai cachorro. Ai, coisa linda. Eita, nós. Corguinho ali. Até voltar porque é bonito demais. Dá uma paz pra gente. Barulho da água, ó. Foi. Olha o barulho da água, ó. Eita, nós. Vamos embora porque aqui estamos chegando em areias. Estamos chegando no distrito de areias. Bora lá. É dar lá. Domingão cedo. 11 de setembro de 2020. Ô, 11 de outubro. Errei. Agora tem que diminuir. Como a gente vai pro pesqueiro, gente. Deixei entrar aqui para areias, ó. Caminhinho. Bem-vindo a areia, se mantém à esquerda. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto